Toma, toma, toma Aí já tá esse A camisa estourou pra eu nascer Eu nasci Pra estourar Anil no palador É o baia, mané Se é putaria que tu quer, eu tô com o beat certo Vai menina, fica sussurta, foda, eu confesso Não precisa se acanhar, é só se aproximar Não precisa se acanhar, é só se aproximar Ela quer tomar, ela quer tomar Só cadinha, só cadinha Ela quer tomar, ela quer tomar Só cadinha, só cadinha Pegou o coração, botou na pulpa da bundinha Pulsadinha, pulsa, pulsadinha, pulsa Pulsadinha, pulsa Na sequência da latinha Pulsadinha, pulsa, pulsadinha, pulsa Tiago, Lacerda, divulgações As sensações de saudade Pulsadinha, pulsa, pulsa, pulsa Pulsadinha, pulsa Pulsadinha, pulsa Na sequência da latinha Pulsadinha, pulsadinha, pulsa Pulsadinha, pulsa Na sequência da latinha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se é putaria que tu quer, eu tô com o beat certo Vai menina, fica sussurta, foda, eu confesso Não precisa se acanhar Pulsadinha, pulsa Pulsadinha, pulsa Pulsadinha, pulsa Pulsadinha, pulsa Pulsadinha, pulsa Na sequência da latinha Toma, 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 toma Eu quero que é o Thiago na série da vida na zona A sensação espaldade Toma, 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 toma A sensação espaldade Toma, soca a dinha, soca a dinha Pegou o coração, botou na pulpa da mundinha Pulsadinha, pulsa, pulsadinha, pulsa, pulsadinha, pulsa Na sequência da latinha Pulsadinha, pulsa Na sequência da latinha Na sequência da latinha Pulsadinha, pulsa